Choseiros, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui, um vídeo novo, Famosos no Basquete. Olha que conteúdo bacana, olha como essa chuara inteira é maravilhosa. Descobrimos diversos conteúdos para vocês aí, nós temos conteúdo de curiosidade, top 5 jogos, tem a análise tática do Guilherme que está sensacional, tem uma porrada de conteúdo. E hoje no Famoso no Futebol nós vamos falar de Neymar. Pô, Bruno, vai falar de futebol. Não vou falar de futebol, vou falar de basquete, mas antes, olha essa coisa maravilhosa que está aqui, essa teita maravilhosa do James Harden autografada por ele, ela pode ser sua, basta você, ó, seguir aqui as nossas redes sociais, aqui do ladinho tem as metas, assim que bater as metas você pode concorrer a essa camiseta maravilhosa. E já deixa seu like no vídeo, porque fortalece bastante com a gente e deixa nos comentários qual famoso você quer ver nos próximos vídeos. Aquele mais votado aparecerá nas próximas semanas. Bora pro vídeo! Neymar Júnior não é só um jogador de futebol. Quer dizer, é um grande jogador de futebol. Mas eu vou provar pra você que Neymar curte muito basquete e é basqueteiro que nem a gente. Neymar curte basquete pra caramba. Vou dar aqui diversos motivos pra provar que ele é fanzaço de NBA e fanzaço de basquete. Primeiro, tá ligado que você que é basqueteiro de verdade, você vive com uma camiseta de basquete no corpo. Você dorma com ela, acorda com ela, você sai com ela, você joga basquete com ela, você vai pra casamento com ela, você vai pra formatura com ela, você quer estar em todos os lugares com uma camiseta de basquete. E Neymar é assim, vira e mexe, ele está com uma camiseta de basquete no corpo. É só você seguir as redes sociais dele e observar isso. Toda hora ele está com uma camisetinha do Boston Celtics, do Lakers, do San Antonio Spurs. Eu já vi ele com uma porrada de camiseta. Ou seja, primeiro fator, ele usa bastante jersey. Segundo motivo que ele é basqueteiro real, ele joga muito basquete. Exato, se você segue ele, segue as redes sociais do Neymar, eu acredito que você já segue como brasileiro, como todos os brasileiros já devem seguir ele, porque ele tem milhares de seguidores no Instagram. Vai lá, segue ele, que vira e mexe, ele posta nos stories. Isso, há muito tempo atrás, desde a época de Barcelona, ele já postava dando uns arremessos. Agora no PSG também, ele tem uma tabela na casa dele, então vira e mexe, ele posta. Além disso, ele já postou treinos do Stephen Curry. Imagina aquele início do jogo, o aquecimento que o Curry está fazendo em um treino de handle? Ele já postou, é lógico que não chega perto do Stephen Curry, mas ele fez uma gracinha ali também. Ele já tem desafio no canal do PSG, ele com o Thiago Silva, com o Kruzawa, arremessando bolinha para ver quem acertava mais lance livre. Ou seja, o cara gosta de basquetear, é basqueteiro real. E agora a parte que a gente sente aquela pequena inveja, e ele prova que ama basquete. Ele é amigo de uma porrada de jogador da NBA. Começando por nada mais, nada menos que Michael Jordan. Michael Jordan, simplesmente só o deus do basquete. Uma vez ele foi passar as férias lá em Las Vegas, que ele ia assistir uma luta do UFC. Ele encontrou o Michael Jordan, e ele deu aquela tietada, que é o sonho de todos nós, de encontrar o Michael Jordan, dar aquela tietada e falar, Jordan, por favor, tira uma selfie comigo. Tirou aquela selfie marota com o Jordan, abraçou o Jordan, deve ter beijado o Jordan. Putz, grita, é o sonho de qualquer basqueteiro poder fazer isso. Lebron James. Exato. Lebron James, vai ver se foi até Paris. Eles já, provavelmente, tinham essa conexão aí já para a rede social. Estamos falando também de um dos maiores jogadores de futebol atualmente, que vai ficar na história aí do Brasil. Estamos falando também de um dos maiores jogadores da NBA, que também vai ficar para a história, e atualmente já pode ser até considerado como um dos top 5 maiores jogadores da NBA. Ele foi lá, encontrou o Neymar em Paris, também tirou aquela selfie marotinha, e ainda falou numa entrevista que ele amava o Neymar. Está sem moral o Neymar. Sem moral nenhuma. Michael Jordan tinha tietada, depois Lebron James solo que amava ele. Jimmy Butler. Cara, é muito louco. As Olimpíadas de 2016 foram realizadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. A final do futebol masculino foi realizada entre Brasil e Alemanha. E quem foi lá assistir? Jimmy Butler. Jimmy Butler sentou, seu primeiro jogo de futebol que ele assistiu ao vivo. Sentou, assistiu o joguinho e falou, caramba, como o Neymar joga muito. A partir dali, iniciou uma relação de amizade. Neymar deu uma camiseta para o Jimmy Butler, e Jimmy Butler depois fez um post no Instagram dele, tentando imitar o Neymar, querendo saber quem era melhor que petecava a bola, quem é que mandava melhor no freestyle. Obviamente, o Jimmy Butler, o freestyle dele é só com a mão, não é com o pé. E eles se encontram várias vezes. Em 2018, eles se encontraram. Ele disse que às vezes ele vai até Paris encontrar o Neymar, às vezes o Neymar vai até os Estados Unidos encontrar ele. E existe essa relação de amizade. O Jimmy Butler agradece muito o Neymar, porque ele apresentou o futebol, porque ele disse que nunca tinha chutado uma bola na vida. A única forma dele chutar uma bola era a de basquete, quando ele estava puto, porque ele tinha ido mal. Era a única forma dele chutar uma bola. Então, ele é amigaço de Jimmy Butler. Kobe Bryant. Neymar conheceu o Kobe por diversas ações de patrocinadores. Eles já gravaram comerciais juntos. Eles tinham uma relação de amizade. O Kobe já foi assistir um treino do PSG, encontrou o Neymar lá. E depois do falecimento de Kobe Bryant, Neymar estava jogando uma partida pela Liga Francesa, fez um gol e prestou uma homenagem com o Emorano, fazendo o número 24 e homenageou a Kobe e pela relação que ele tinha, além de ser um exemplo para todos os outros atletas. Stephen Curry! Agora chegamos na melhor parte! Amigo de Stephen Curry! Neymar foi assistir as finais de Golden State contra Cleveland. Chegou lá, entrou no vestiário do Warriors, conheceu o Klay Thompson, conheceu o Stephen Curry, conheceu o Draymond Green, ficou amigo de geral, deu camiseta do Barcelona, que na época ele atuava pelo Barcelona. E depois ele fez uma entrevista muito legal, que eu vou deixar aqui na descrição, depois segue lá, ou depois clica aqui para assistir, que é muito legal, que é do Players Tribune. Eles fizeram uma entrevista, bate um com o outro, batendo papo, perguntando qual é a dificuldade que um sentia no basquete, qual é a dificuldade que o outro sentia no futebol. E aí no final da entrevista, o que é muito legal, é que o Neymar fala que ele tremeu, exato, tremeu, que nem nós, não é tremei para encontrar qualquer jogador, mas ele tremeu só para três pessoas. A primeira que ele tremeu ao encontrar foi o Didi dos Trapalhões. A segunda, simplesmente Michael Jordan, e ok, Michael Jordan, não sei nem se eu tremia, talvez eu desmaiaria se eu encontrei o Michael Jordan. E a terceira foi Stephen Curry. Esses são os caras que ele ficou com mais medo de encontrar, que ele tremeu na base, daquele frio na barriga, que ele deve ter ficado sem ter o que falar. Foram exatamente esses três caras que ele se sentiu muito lisonjeado, agradeceu e falou, pô, brigadão, cara, você também é referência para mim. Assiste que essa entrevista está bacana demais. Para fechar, eu tenho mais três jogadores. Eu tenho o Draymond Green, eu tenho o James Harden e o Antetokounmpo. Depois de sair das finais do Golden State e Cleveland, ele ficou amigo do Draymond Green, passaram as férias em Ibiza. É assim, o Neymar fica amigo dos caras e passa as férias com os caras. Quando ele estava em Las Vegas, que ele conheceu o Michael Jordan, ele aproveitou para dar um encontro no James Harden e no Trevor Ariza também. Então, passou aquele rolezinho com os caras. E o Antetokounmpo foi jogar uma partida da temporada regular do Milwaukee Bucks contra o Hornets, que o Bucks ganhou. E eles tiveram ali o privilégio de ter na primeira fileirinha o time do PSG. Então, eu estava assistindo Mbappé, estava Neymar assistindo, o time completo. Quando acabou o jogo, é óbvio, o Neymar, como fanzaço de basquete que é, foi dar aquela tietada marota nos vestiários. Conheceu o Antetokounmpo, conheceu o time inteiro do Milwaukee Bucks. Para fechar, eu tenho dois motivos legais que provam que Neymar é basqueteiro. O primeiro, ele fez um post muito legal nas suas redes sociais. Ele repostou, na verdade, o Bleach Report fez um post do Neymar e o Neymar fazendo aquela pose memorável do Michael Jordan, com roupinhas do PSG que pareciam de basquete. Então, eles fizeram uma cópia de jersey da roupa do PSG. E ele postou, e ele marcou nada mais que LeBron James, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Klay Thompson, Stephen Curry, e falou, olha, toma cuidado que a gente está chegando. Deu aquela zoadinha marota. E Neymar, nada mais, nada menos, é o único jogador de futebol a ser patrocinado por uma marca esportiva de basquete. A chuteira de futebol dele é de uma marca esportiva de basquete. Então, não precisa ser mais nada, né? Não precisa ser mais nada. Neymar é basqueteiro, Neymar é uma basquete que nem a gente. Não virou basqueteiro, mas virou jogador de futebol. Eu não virei basqueteiro, eu não virei jogador de futebol, eu virei apresentador do canal do YouTube. Mas isso aqui passando conteúdo marotinho para vocês. Então já deixa seu like se você curtiu este vídeo, compartilha com seus amigos que são fãs do Neymar, mostra que Neymar não gosta só de futebol, ele é basqueteiro que nem a gente. Deixa aqui nos comentários qualquer outra curiosidade do Neymar, que ele é fãzaco de basquete, você fala, puta, ele é fã de basquete porque ele já fez isso também. Deixa aqui nos comentários e deixa quem você quer ver no próximo Famosos do Basquete. Fechado? Muito obrigado, um beijo e até o próximo programa. Tchau!